No ano do modernismo brasileiro, em setembro de 1922, a Westinghouse inaugurou, no Alto do Corcovado, a primeira transmissão de rádio em território brasileiro. Inspirados pela experiência inovadora, um ano depois, Roquete Pinto e Henry Morris estrearam a primeira radiodifusora nacional, a Rádio Sociedade do Brasil. Na década de 20, a rádio era para poucos. Somente 10 anos depois, com a entrada de capital publicitário, ela pôde crescer e se tornar um veículo de massa. Neste contexto de expansão, surge a Rádio Nacional, que logo depois é comprada pelo então presidente Getúlio Vargas. Naquela época, o rádio era o que havia. Naquela época que eu digo, nos anos 30, nos anos 40, o rádio era o grande veículo de comunicação de massa. Não existia televisão ainda. E todos os governos tinham suas emissoras nacionais. E Getúlio Vargas entendeu que o Brasil também precisava ter uma emissora nacional. O Getúlio Vargas foi um mestre nesse aspecto. Ele criou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, e premiava as rádios que se enquadrassem nas normas do DIP. Ele foi um gênio nesse aspecto. Inclusive, ele teve uma aproximação muito grande com os grandes artistas do rádio da época. Ele apoiava projetos culturais. Até mesmo por ocasião do período que ele esteve afastado do poder e fez a sua campanha pela volta, se não me falha a memória, o Francisco Alves foi que gravou aquela música do Bota o Retrato do Velho Outra Vez. A voz do Brasil, que tem até hoje, são resquícios daquela época ainda. Apesar de se tornar a mídia oficial do Brasil durante o Estado Novo, a Rádio Nacional auxiliou no processo de integração do país e inovou o radiojornalismo brasileiro com a chegada do repórter ESSO. O repórter ESSO era o que havia, né? Qualquer coisa, se não tivesse sido confirmada pelo repórter ESSO, qualquer informação, ela não estava legitimada. Além das inovações na área da informação, a Rádio Nacional empreendeu também um novo conceito de entretenimento, através das famosas radionovelas. Senhoras e Senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Isso foi mantido até os anos 70, assim, tinha até algumas coisas, uns casos especiais, uma série especiais que eles faziam até os anos 70. Informação, humor, né? PRK 30, né? Balança Mas Não Cai, né? Quantos e quantos programas humorísticos fizeram tanto sucesso por esse Brasil inteiro? Depois desta brilhante abertura de hoje, A PRK 30 tem o insignificante prazer de apresentar um outro troço mais abovalhante que a nossa europeia. A primeira metade do século XX marcou os áureos tempos da rádio, uma época de investimentos técnicos e diversidade de programação. A rádio teve 17 maestros, diversas orquestras, músicos, atores, atrizes, contratados, um cast artístico enorme, né? Após produzir programas que fizeram história, como o Balança Mas Não Cai, a Rádio Nacional sofreu uma gradual decadência. Ela foi desmantelada no período da estadura militar. Até que, recentemente, em 2003, foi assinado um protocolo de intenções com a Petrobras, processo de protocolo de intenções de revitalização da Rádio Nacional. Em 2004, nós inauguramos a nova Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Falta a Rádio Nacional investimento em publicidade, mostrar, fazer que o público conheça o que é ela hoje. Porque a imagem que você tem da Rádio Nacional é aquela dos anos dos cantores do rádio. Assim, a Nacional se prepara para o futuro. O futuro? A rádio pela internet. Na UERJ, a parceria entre alunos de comunicação social e profissionais do rádio é produtiva. A UERJ Online já está no ar. Olá, galera! Estamos em Rede Tempo Real com mais um Bola na Rede! Eu comecei a cuidar da implantação da infraestrutura básica. E, a partir daí, a gente já está chegando aí no ponto de colocar o produto final à disposição da comunidade acadêmica. Mas qual é o diferencial do rádio na UERJ para o rádio que conhecemos? Primeiro, pela oportunidade de democratizar os meios de comunicação. Porque a UERJ, como ela não faz emissão de onda eletromagnética, ou seja, como ela não faz broadcasting, ela faz webcaching. Então, não necessita de estar fazendo essa transmissão no espectro eletromagnético, que é uma concessão do governo. Porque a pessoa que tem a condição de manter uma infraestrutura de estúdio de web pode estar emitindo conteúdo na rede. E, por um outro lado, é um atrativo, por ser barato para uma universidade montar, uma empresa montar. Além de veteranos das ondas do rádio, a UERJ Online conta com uma equipe composta por estagiários que também atuam na produção de sua programação. Eu faço comunicação social aqui e sou um dos locutores da rádio. Desde os anos para cá, eu estou aprendendo a lidar com a programação, a fazer todo o roteiro de programação da rádio. E, além de ser locutor, também eu faço o roteiro de um dos programas e a produção do mesmo. Eles participam como comentaristas, né? São três alunos que participam, com mais três profissionais. Através de ondas eletromagnéticas ou via linha telefônica, o rádio é um veículo fascinante. Só entende quem faz. Eu costumo dizer que a magia do rádio, ela está muito na imaginação das pessoas. O rádio, ele vai ter uma coisa que nunca os outros meios de comunicação vão ter, que é o companheirismo. Essa capacidade de atrair as pessoas e ficar juntas, ficar junto dessas pessoas na sua vida como um companheiro. É gratificante fazer o rádio todo dia. É emocionante a cada dia você chegar, quando a meia-noite entra a vinheta de formação de rede e aí você começa a fazer o seu programa. É emocionante. Então são todos bem-vindos ao rádio, porque o rádio é apaixonante. É emocionante. Abertura